Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou Jorge Nunes e você está no canal Curioso por Carros, o canal que sempre traz as melhores e mais confiáveis dicas e informações, tudo para ajudar você a ter e manter o seu carro. Hoje, como vocês podem ver aqui ao meu lado, eu tenho esse belo Ford Fusion, só que esse aqui tem uma grande vantagem frente a qualquer outro do seu modelo ou dos seus concorrentes. Sabe por quê? Ele é híbrido. Então, meus amigos e minhas amigas, se vocês estão procurando um sedã luxuoso, confortável, seguro e muito econômico, esse aqui é o seu carro ideal. Então, se você quer conhecer todos os detalhes e saber se ele tem espaço na sua garagem, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Agora, você que está só passando e acabou de encontrar o nosso canal, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e deixa o teu like e o teu comentário que eu respondo a todos vocês. Agora, esse aqui não é o único Fusion avaliado do nosso canal não, tá pessoal? Eu tenho aí um Fusion ano 2014, motorização 2.0 turbo, um ótimo carro, está aqui em cima no card. Tenho também o Fusion 2018, carro mais espetacular ainda, está aqui também no card. E esse aqui é o Fusion híbrido. Então, a grande diferença dos outros Fusons para esse que nós vamos avaliar agora, está na motorização. Então, eu vou me prender um pouco mais de falar os detalhes que ele não tem em comparação aos outros Fusons. A avaliação vai ser completa da mesma forma, só que eu vou passar um pouco mais rápido para a gente se ater realmente às diferenças do carro. Iniciando pela frente, aqui é tudo igual às outras versões. Como vocês podem ver, essa bela grade muito bonita. Faróis todos halógenos, inclusive o farol aqui embaixo auxiliar. A única diferença, e aí vai variando para versões, é o sensor de estacionamento frontal que nesse Fusion aqui está garantido. Bom, e agora chegamos ao coração desse Ford Fusion e aqui sim está a grande diferença desse carro. Aqui nós temos um motor a combustão, um motor Duratec 2.0 e um motor elétrico. Os dois acoplados trabalhando juntos. E isso é muita garantia de economia de combustível. Pode ter certeza que dentro desse carro você não vai se preocupar mais com o preço do combustível. Como eu já falei para vocês, temos aqui desse lado um motor 2.0 Duratec ligado a um câmbio CVT que não simula marchas. Só tem um porém. Tem troca de óleo, tem que tomar cuidado e fazer as trocas dentro da data correta, tá galera? Nada de deixar passar não. Esse conjunto do motor a combustão, ele gera 143 cavalos e o torque de 18 kgf, isso a 4.250 rotações. Já desse lado temos parte do motor elétrico que gera 120 cavalos e 18 kgf de torque. Combinados, você tem uma potência total de 190 cavalos. Algo muito interessante para esse motor é a potência máxima que você consegue ter um motor elétrico sendo empregado. No caso, é de 137 km por hora. Isso é muito bom. Já que o Ford Fusion é limitado a 180 km por hora. E já que a sua velocidade é limitada a 180, então essa é a sua velocidade máxima. Já o seu 0 a 100 é feito em 9,3 segundos. Mas o que interessa realmente é saber do consumo, né? E aqui nós temos um consumo na cidade, informado pela Ford, de 16,6 km por litro. Já na estrada, ele faz 15,1 km por litro. Só tem um porém, tá? Na real, no dia a dia, pode ficar tranquilo. Eu tenho relatos desse carro chegando a quase 20 km por litro na cidade. O seu tanque de combustível é de 51 litros. E sua autonomia máxima, informada pela montadora, é de 847 km. Só pra você ter referência de valores, cotação do seguro feita em São Paulo, ela é de R$ 6.564,00. Já o valor médio do IPVA é de R$ 2.984,00. E aqui eu achei uma coisa assim bem estranha. Porque aqui no Rio, por exemplo, pra quem usa o GNV, tem 75% de desconto no IPVA. E já que esse motor é um híbrido, ele poderia ter a mesma isenção que os carros que usam o GNV. Seria muito bom. Bom, e agora chegamos ao lateral. Aqui vocês sabem que é tudo igual aos outros Fusions já avaliados pelo canal, né? Se você não viu o vídeo, tá aqui em cima. Link aqui no card. Vá lá, dá uma olhada também, que o vídeo está bem interessante. Tudo igual, padrão. O que nós temos aqui é a chave presencial, aonde você consegue fazer o acesso pelas quatro portas. Então, pelas quatro portas eu tranco e pelas quatro portas eu também posso abrir o carro. Botando a mão por dentro da maçaneta, eu abro. Passando o dedo numa região indicada na maçaneta, eu tranco o carro. Agora, é claro, tem aquela função que eu adoro, né? E vocês sabem, aqui ainda tem mais um pouco. Aproveita, dá uma olhada na chave. Temos aí, ó, travamento, destravamento, ligar o carro remotamente, abertura do porta-malas e um botão de pânico. Mas a que eu quero mostrar pra vocês é, claro, o carro trancado, destravei, segurei. Vejam só, temos os quatro vidros abertos, inclusive o teto solar também dá uma vasculhada. Pra que isso? Você dá uma resfriada no carro antes de você ligar. Porque a função de ligar o carro é só pra ligar o ar-condicionado. Ela não faz nada além disso. Então, olha só. Trancamos o carro. Precisamos estar segurando na chave pra fazer o fechamento dos vidros. Beleza, né? Fechamos. Carro trancado. Apertou duas vezes. Ford Fusion em funcionamento. Inclusive, a bateria tá baixa, ele ligou o motor a combustão. Mas, se não fosse isso, ele ligaria direto o motor elétrico. Tu nem ia escutar barulho dele em funcionamento. Demais, né? Lembrando a vocês que essa função é apenas pra ligar o ar-condicionado, dar uma resfriada no carro antes de você entrar. Deu tempo, resfriou? Apertou uma vez no botão, ele desliga. Show, né? Outro detalhe muito bom tá aqui, ó. Retrovisores. Vou mostrar isso pra vocês lá de dentro. Mas, além dele ter um ponto ampliado no canto do retrovisor, a gente já viu isso em outros carros, ele também tem aquele pontinho que indica quando tem um carro na lateral. Isso também é muito bom. Já tava esquecendo, aqui também nós temos os códigos na porta. Então, pra que serve esse código? Aqui você tem códigos diferentes pra cada função. Então, se eu quiser abrir apenas a porta do motorista, eu tenho um código definido. Se eu quiser abrir as quatro portas, eu tenho um outro código definido. E se eu quiser abrir apenas o porta-malas, eu também tenho um código definido. Pra que serve? Por exemplo, você vai pra praia, quer deixar a chave dentro do carro, você pode deixar a tua chave dentro do carro, depois vem aqui e abre pelo código. Espetáculo, né? É Ford Fusion, né, galera? Não é à toa que esse carro aqui é um monstro. É uma pena que saiu de linha, né? Isso dói meu coração demais. Temos aqui embaixo inscrição híbrido e aqui na frente temos essas belas rodas. Seu pneu tem medida 235, 45, raio 18. Eu vou deixar aqui pra vocês valores de pneu e valor de pastilha. No caso aqui nós temos freio a disco nas quatro rodas, na frente o freio é ventilado, na traseira o freio é sólido. Outra questão também é que os freios são regenerativos. Então você pressionou o freio, gera carga elétrica e que dá mais uma carga ajudando ali na bateria. Mas é claro, não pode faltar ABS, sempre. Bom, e essa traseira também completamente igual às outras versões já avaliadas aqui pelo canal. Temos aí como padrão câmera de ré, sensores de estacionamento, inscrições, inclusive inscrição híbrida aqui de novo. A única diferença é que aqui nós temos um reboque instalado. Isso é bom pra aquela galera que gosta de dar aquela encostadinha na traseira, né? Mas tá aqui. Diferença realmente agora nós temos no porta-malas. Vamos dar uma olhada então nesse porta-malas. Pra isso, já mostrei pra vocês, apertou duas vezes na chave, pronto. Bom pessoal, e agora aqui dentro do porta-malas, observem que ele tem esse ressalto aqui, ó, bem grande e por isso aqui nós perdemos um espaço. Nessa versão híbrida do Ford Fusion, nós temos um porta-malas de 392 litros. É bem menor realmente do que a sua versão normal. Mas os bancos também podem ser rebatíveis, tá? Então você tem essa possibilidade, se precisar mais espaço, você pode rebater os bancos que também são bipartidos. Temos iluminação aqui em cima, aqui embaixo, no lugar do estepe, olha só, nós temos um kit remendo. Por quê? Não temos espaço aqui pro estepe, né? É claro, já deu pra ver. Mas esse pneu não é handflat, ele possui um líquido, então quando ele fura, ele vai vazar esse líquido que entra em contato com o ar e fecha e vai selar o furo. Você usa então essa bombinha só pra encher ele um pouco mais até chegar no posto e resolver. É claro que se rasgar, aí já era, não tem jeito, chama o reboque. Bom, já aqui no banco traseiro do Ford Fusion, eu nem preciso falar que é luxo total. Os bancos em couro, perfurado, confortável demais. A espuma tem uma densidade perfeita, ângulo do banco, tudo extraordinário. O banco da frente está regulado pra mim, só que tem um porém, né? O banco tem memória. Então quando você desliga o carro, o banco, ele vem todo pra trás pra facilitar que você saia, mesmo com o banco todo atrás, vejam que eu tenho aqui três dedos, eu fico muito bem acomodado. Banco todo pra trás, tá galera? Eu tenho 1,76m, então eu ainda tô muito bem aqui. Pra cabeça, também tranquilo, sem problema nenhum. Os bancos da frente também possuem bolsas, porta-revistas, mas o interessante aqui tá na saída do ar-condicionado, que é muito bom, só que ele tem uma tomada 12 volts e aí tá o pulo do gato, hein? Olha só, tomada igual a tomada de casa, de 110 volts. Agora, onde esse Ford Fusion tira muita onda é na segurança, galera. Ele tem o sistema de segurança que eu acho que nem os carros da Volvo eu ainda consegui ver, tá? Olha só, nós temos, é claro, Isofix pra cadeira infantil, temos também apoio de cabeça pros três ocupantes, só que aqui nós temos esse belo cinto e olha só, tá dando pra ver daí? É isso mesmo. Sabe por quê? Esse cinto aqui possui airbag. Então, os ocupantes da lateral, sofrendo qualquer impacto, esse cinto aqui estoura e abre um airbag aqui no peito. É muito bom, né? Só que ainda pode ser melhor, sabe por quê? Ele ainda possui airbags frontais, laterais e de cortina. Meu amigo, não tem do que reclamar nesse carro. Vai reclamar? Então tá bom, olha só, eu tenho apoio de braço com dois porta-copos. Chega, é o carro perfeito! Como eu não tinha feito nas outras avaliações, eu mostrei a porta normal e tal, aqui é plástico ótima qualidade, couro pra todo lado, até aqui embaixo o plástico é bom, mas eu não tinha mostrado o espaço do porta-garrafas. Então, tem aqui a minha garrafinha de teste, garrafa de 600ml, vejam que o espaço é bom, ela se acomoda bem e é claro que tá caindo porque ela tá vazia, né? Vou colocar um pouquinho d'água nela depois, mas ela fica aí bem tranquilo e aqui desse lado você ainda tem mais um espaço de porta-objetos. Então, aqui vai bem pra caramba. Bom, pessoal, aqui na frente continua o show. Esse carro é espetacular. O que ele trata bem e os seus ocupantes, sem comentários, realmente é um espetáculo à parte. Os bancos aqui, vocês sabem, temos regulagens elétricas com memórias, o volante também possui regulagem de altura e profundidade, então você se encaixa aqui perfeitamente, não tem muito do que reclamar não, tá galera? Como vocês sabem, nós já avaliamos outros Ford Fusions, eu tô me prendendo mais às diferenças desse modelo aqui. E eu vou mostrar pra vocês só umas diferenças aqui que ele possui no computador de bordos e aí a gente já vai partir pra o carro em movimento, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos fazer logo aquela primeira passada aqui, ó. Visão em primeira pessoa. Vejam que realmente é muito boa essa visibilidade. Aqui nós temos o volante multifuncional. Desse lado aqui nós mexemos nessa tela. Aqui embaixo nós temos controle de cruzeiro adaptativo. Desse outro lado nós mexemos naquela tela. E aqui embaixo nós temos toda a parte da central multimídia. Vamos dar uma olhada aqui nessas funções. Já deixei elas aqui paradas pra gente dar uma olhada. Temos aqui o demonstrativo, porque esse modelo possui monitoramento de faixas. Aqui ao lado temos uma trip A. Vamos botar pra baixo? Trip B. Aqui é a parte de voltagem. Aqui mais embaixo o consumo médio. Vejam aí que é ótimo. 16.1 km por litro. E voltamos de novo aí pra nossa trip A. Desse outro lado nós temos também informações de consumo. Tá lá com a melhor média de 16.1 km por litro. Observem que aqui também na central multimídia, agora o motor desligou. Então eu tenho a bateria mandando carga pra outras funções. Que no caso é a só ventilação que tá aqui ligada. Muito bom, né? Então a gente vai sair agora, vamos dar uma volta com ele que eu vou mostrar alguns detalhes desse carro em movimento. Bom pessoal, e agora vamos começar a nossa avaliação com o carro em movimento. Esse Ford Fusion, ele tem vários detalhes, só que são mais específicos pra esse carro pelo fato dele ser híbrido. Então uma das funções que a gente vai começar a testar é o estacionamento semi-autônomo que ele possui. Pra iniciar, é claro, sempre, primeiramente o nosso cinto de segurança. Pra ligar o carro, primeiro toque. Observem que o banco já me leva à frente na minha última posição. Temos aqui alguns alertas. Vamos lá, pé no freio. Escutou alguma coisa? Não? É porque ele está ligado apenas na bateria. Bom, então vamos fazer o teste aí procurando nossa vaga. Já estamos com ele aqui acionado. Temos aqui ao lado, observem agora que o motor a combustão também entrou em funcionamento. A bateria baixa, ele entra em funcionamento pra dar uma carguinha na bateria. Olha, vaga encontrada. Vamos colocar um carro aqui um pouco mais à frente, como ele está falando. Eu tenho uma grade aqui. Pronto, beleza. Retire as mãos do volante, ó. Engate a ré. Vamos lá. Ré engatada. Verifique ao redor. Está aquela existência de segurança, né? Vejam o volante agora. Olha que maravilha. E eu aqui só controlo no freio, ó. Ou seja, você que se enrola aí pra estacionar seu carro, está aqui, ó. Essa é uma opção maravilhosa pra você, ó. Já está acertando o volante. Sensor de estacionamento. Olha lá, ó. Estacionamento concluído. Já me deu que está bom. Pra mim está bom também. Ele chegou um pouco próximo do carro ali atrás. Mas eu consigo ainda jogar um pouquinho mais pra frente. Só pra finalizar o estacionamento realmente. Pronto. Ok. Viram que ele entrou de primeira sem problema nenhum. Uma vaga aqui, um tamanho normal. Nada absurdo, nada muito apertado. Mas é um ótimo benefício pra você que ainda tem aquelas suas dúvidas na hora de estacionar, né? Vai fazer tudo isso aí pra você. Maravilha. Agora vamos fazer nosso teste de estabilidade. Eu quero saber se essas baterias lá no porta-malas, elas afetaram um pouco a dirigibilidade e a estabilidade desse carro. Vamos lá. Vamos continuar a nossa avaliação. Outra coisa que eu reparei, teve uma hora que o motor ligou pra carregar as baterias. E o motor, ele carrega a bateria muito rápido. Muito rápido mesmo. Foi coisa de minutos. A bateria já tinha quase que meia carga. Outra coisa que é excepcional nesse Fusion é o quanto ele trata bem, como eu já falei pra vocês, né? Temos aqui, olha. Controles do ar-condicionado nos bancos. Isso aqui é fenomenal, tá? Essa é uma tecnologia realmente que deveria ter em todos os carros aqui no Brasil. Mas vamos fazer o nosso teste de estabilidade que eu quero saber se essa bateria afetou a dinâmica do carro. Então vamos lá, ó. Saindo aqui. Já vou dar uma pisadinha. Ó, pisei. Uhul! Caramba! Afetou um pouquinho? Afetou nada. Isso é Ford Fusion. Escorregou ali normal, como é do Fusion. Dá aquela escorregadinha. Mas a frente não sai de jeito nenhum. Extraordinário isso. Realmente. E, olha aí que beleza. Motor elétrico em funcionamento o tempo inteiro. Ah, meu Deus. É demais esse carro. Mas eu vou confessar a vocês, hein, pessoal. Sabe o que me impressionou realmente? Foi a arrancada do carro. Porque ele saiu só com o motor elétrico funcionando. E foi uma coisa de louco. Eu pisei um pouquinho pro carro andar um pouquinho. Quando eu vi, o carro tava desembestado. Muito bom isso. Gostei. Vamos ver como é que vai ser no nosso teste de desempenho. Vamos passar na nossa área irregular? Quero ver. Não vou passar no lombadão. É claro, vocês sabem. Fusion é tradicionalmente pesado. Não dá pra gente passar no lombadão. Vou passar aqui do lado. Mas, olha. Espetáculo, hein? Muito confortável. Nossa área aqui de buraco. Vejam. Muito confortável. E sabe outra coisa aqui que eu fico muito pressionado? É o silêncio a bordo. Meu Deus. É muito silencioso. Ainda mais pelo fato de você estar aqui usando só o motor elétrico. É elétrico. Então, você não tem o barulho do motor a combustão. Ainda fica mais silencioso ainda. Partido em rampa, tem? Com certeza tem. Olha só. Paramos aqui. Ele já para. Parece até que tá desligado, né? O silêncio é tanto. Mas tá lá, ó. Viu? Fez o barulhinho e soltou. Partido em rampa. Total. Agora, vamos alinhá-lo. Para fazer o nosso teste de desempenho. Aqui eu vou pisar tudo. Eu quero ver o que vai trabalhar melhor aqui. Se vai entrar o motor a combustão ou vai entrar o motor elétrico empurrando tudo. Vamos descobrir. Olha só. Câmera de ré. Sensacional. Com ângulo de esterço. Muito boa. O que ela tava dando ali? Olha que loucura. Deu pra ver na câmera? Passou um carro lá embaixo. Vocês têm essa noção de tamanho, né? E viram que ela acionou aqui pra mim? Sabe o que é isso? É trânsito de fluxo cruzado. Olha que loucura. O carro me passando lá embaixo. E ele acionou pra mim. Cara, é muita segurança. Realmente, esse carro é espetacular, cara. Saiu de linha? Saiu. Mas vale muito a pena. Muita pena mesmo. E pra quem tem medo aí, fica... Ah, mas é Fusion, é Ford, Ford saiu do Brasil. Para com isso, cara. Para com isso. A gente tem aí várias lojas, várias lojas importadoras. Tudo isso hoje. Hoje o mundo é globalizado. Se você quiser, peça em qualquer canto você acha. Vamos fazer a nossa saída de sinal. Aqui eu tenho um 0 a 100, que ele é feito em 9.3 segundos. É muito bom, né? A velocidade máxima é limitada. Mas vamos ver como é que ele vai fazer essa arrancada aqui. Vou pisar tudo em 3, 2, 1... Pisei. Olha. Foi com os dois. Caraca! Galera, ele usou os dois motores. Ele trabalhou com os dois motores. E ele tanto empurrou no início com o elétrico. E aí depois ele uniu o elétrico ao motor a combustão. Caraca! É isso que inclusive gera os 190 cavalos. E como eu sei, é claro, além dele aparecer aqui, você tem o trabalho dos motores aqui. Ele vai aparecendo aqui para você. Ele também, você consegue escutar. Motor elétrico, ele faz aquele barulhinho assim. De carro elétrico, realmente, sabe? É muito interessante. Vamos dar uma passada agora aqui para a gente ver como é que ele passa nos quebra-molas. Passei o primeiro por fora, mas vamos ver o segundo aqui. Passei a frente. Macio, gostosinho. Traseira. Boa. Mais durinha um pouco. Mais boa. Essa aqui tem os braços independentes. Então, realmente, você tem uma suspensão sempre mais durinha um pouco. O grande porém desse carro aqui é a altura, né, galera? A altura dele em relação ao solo. Ele é baixa. Então, você tem que passar com cuidado nos quebra-molas. Porque isso aí não vai te dar problema. Eu tinha um Fusion, toda hora raspava, não me trazia problema. Mas é chato. Ainda mais quando você começa a pegar a frente do para-choque. Aí é pior ainda, né? Então, passe com cuidado nos quebra-molas que você será muito feliz. Galera, em relação ao consumo, eu estou aqui agora, andando aqui tranquilinho, fazendo 16 km por litro. Eu tenho, e olha que eu tenho, motor a combustão variando junto com a bateria para levar o carro, né? Cara, é um espetáculo, galera. Eu acho que para a gente que está aí nesse período, onde o combustível está tão caro, você ter um carro híbrido faz muita falta. Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que roda aí o tempo todo, está no dia a dia, no trânsito. Esse carro aqui é realmente sensacional. E se você gostou desse belo Ford Fusion híbrido, vou deixar aqui embaixo o link do site da loja e o link também do Instagram da loja, para que vocês possam acompanhar e estar sempre vendo quanto carro bom que tem nessa loja. Vai ficar aqui também o nosso link para você se inscrever direto. Aperta no link e já se inscreve direto. Maravilha. Vai ficar aqui também o nosso link do nosso Instagram e nosso Telegram. E é claro que aqui do lado eu também deixo opções de vídeos e aqui embaixo a nossa playlist. Aproveita e já dá uma olhada que está toda dividida por marcas. Aqui é o centro, nosso botão de inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve agora, ajuda o nosso canal a chegar aos 100 mil inscritos. Beleza, galera? Um abraço a todos mais uma vez, fiquem com Deus e fui!